E fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus Flandira, também é o Matheus Planet e estamos aqui para mais um vídeo. Bom, estamos aqui para continuar o nosso modo carreira jogador com o Tigas, e não tem jeito, né? É o brabo! E vamos que vamos, que hoje a gente tem Champions League, tá? Hoje a gente começa a nossa trajetória com a Champions League, com a Juventus, desde o começo, desde o primeiro jogo, e vamos em busca de conseguir ser campeão dessa Champions League logo, cara. Não vem nunca a Champions League pro Thiago, não vem nunca, já tá na hora, pô! Então essa temporada vai sair, essa temporada vai sair a Champions League, vem comigo. Bom, hoje o negócio é o seguinte, a gente começa jogando aqui contra o Leipzig, né? Pela Champions. Inclusive o nosso grupo da Champions é complicadíssimo, a gente pegou, tem a gente, tem o Leipzig e o Real Madrid. O Copenhague aí, né? Veio só para passar vergonha, mas tipo assim, também não é um time tão meme assim. Pode ser que eles compliquem o nosso lado. Então assim, um grupo complicadíssimo. Depois a gente vai ter a Roma, pela Liga Italiana. Aí aqui a gente vai ter o Frosinone e o Salernitana. É Salernitana, não, é Cremonese, Salernitana, de onde que eu tirei isso? E aí eu tenho que decidir se eu quero simular um desses dois, eu quero simular. Ou contra o Cremonese ou contra o Frosinone. E aí eu vou simular um deles e terminar jogando contra o Copenhague, inclusive, aí na Champions League. Então a gente vai jogar Leipzig, Roma, Frosinone ou Cremonese e aí jogar contra o Copenhague. Eu vou esperar chegar nesse jogo aqui contra o Cremonese ou contra o Frosinone, que aí eu vou olhar a tabela e ver como é que eles estão. Ah, que nesse caso o Frosinone tá melhor, mas também não é tão melhor, tá ligado? O Frosinone tá com três pontos e o Cremonese tá com dois, pô. Então vamos ver se depois desse jogo contra a Roma vai ter alguma disparidade maior e a gente decide qual que a gente joga e qual que não, tá bom? Então é isso, no mais é isso. Ah, moleque, ganhamos mais alguns pontinhos aí de Habilitations. Vamos ver se dá pra gente mudar alguma coisa aqui. Bom, beleza, rapaziada, mudei aqui algumas coisas aqui do nosso jogador. Esse daí tá sendo o card do Tigas. Se alguém quiser copiar, não sei se eu recomendo muito não, mas tá aí. 89 de over, tá? Fala do homem. Bom, esse aqui é o card do Tigas, mexi um pouco aí. Não sei se alguém vai querer copiar, mas se alguém quiser. Bom, tá aí. A gente ficou 89 de over, tá? Fala do homem agora. Fala do homem agora. E bom, esse daí é o nosso time pra hoje. Kostit tá jogando ali, De Jong, Enzo Fernandes. Opa, eu sou dos maiores overall do time. Eu e o Enzo Fernandes, hein? Passei o Vlahovic. Respeita. E esse uniforme do Leipzig, não parece um pijama, pô? Ó, esse daqui é bonito, esse daqui é bonito, mas esse aqui parece um pijama, pô. Papo reto. Mas vamos parar de falar do uniforme dos outros, vamos falar de coisa séria, vamos falar de deixar o like no vídeo. Já deixou? Cadê o seu like? É o Grupo da Morte rodando de estreia. Só tem jogão, venha com a gente. Então, já sabe, deixa o like aí, se inscreve no canal se não tá inscrito, ativa o sininho da notificação. Vídeo novo todo dia, 7 da noite, aqui nos Youtubers. Então, dá uma moral pra nós, se inscreve aí. Se puder se tornar membro, cara, eu agradeço muito, faço que nem essas pessoas aqui, me dão a força. Realmente, quando você se torna membro, você ajuda muito a gente, de verdade. Eu agradeço do fundo do meu coração pra vocês ajudarem o meu canal a se manter vivo no YouTube, cara. Então, valeuzaço. Obrigado por todo o apoio. E vocês que são membros, recebem vídeo antecipado, acesso ao nosso Telegram, a figurinha exclusiva pra usar aí nos comentários. Muita coisa interessante, então vale super a pena. Eu recomendo, tá bom? Que mais que eu ia falar? Se quiser me seguir na minha rede social, Instagram e Twitter vai estar na descrição. E também ia falar da Centauro, se quiser usar o nosso pão de desconto lá na Centauro, vai ser muito bom. Porque você vai ganhar um descontar, você vai me ajudar pra caramba. Então, tamo junto. Laiuço. Opa! Toma, toma! Ai, o Thiago é um monstro, mano. Sabe qual que é o pior? O Thiago adora essa competição, né, mano? Ele sempre joga muito bem na Champions League. Muito bem, mas muito bem mesmo. E ele só ainda não conseguiu brocar esse título, mano. Na moral, o maluco tá parecendo o Ibrahimovic, mano. Bagunçou. Nossa, que gol, mano. Esse chute dele aí foi muito na calma, né, mano? Nada disso. Soltou a perna. Não, e soltou a perna. Foi um toquinho tranquilo, de boa. Ô, na moral, o Thiago é um monstro, mano. Na Champions League. Ele adora essa competição, mano. Desde o primeiro jogo dele na Champions League, que a gente já percebeu que ele adora essa competição. Vocês lembram? E aí... Mas ele nunca conseguiu brocar ela, né, mano? Infelizmente. Opa, bela bola. Aqui eu viajei. Ufa! Não! Chesney, não faz isso comigo, não. Olha o susto que eu fiquei aqui. Por que o uniforme do Chesney é exatamente o uniforme do Leipzig? Não estou entendendo. Nossa senhora. E fim do primeiro tempo. 1x0 o Juve, gol do Chigas. Aqui no Juventus Stadium. Então, bora. E começa o jogo. 45 minutos finais. E o Leipzig vai perdendo até aqui por um gol. É. Derrota parcial. Werder com a bola. Não! Nossa senhora. A bola está com os caras ainda. Meu Jesus Cristo, alguém chega! Vagabundo! Sai daí! Ah, Leipzig do diabo! Vem, bobão. Vem! Vem! São duas... Gol, blá! Vamos! 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 Rote dá um doblete pra ele! É mal, Thiago. Caraca, Thiago Olha Nossa, larga a mão de ser Larga a mão de ser besta, Thiago Larga a mão Que belíssimo gol, hein, amigo Olha E briga E dá carrinho E divide E tudo Esse joga bem, esse Chaves Simons Esse é bom Espero que ele dê certo no futebol Vai ser da hora, esse moleque é brabo Olha a chance Pode sair rápido no contra-ataque Olha só, sobra campo Pra arrancada Ai, ai, ai Eu queria dobrar o goleiro Pra tentar fazer coisas Cash Eu quero cash Bica essa bola, bica essa bola, bica essa bola, amigo Assim serve Ganhamos Começamos ganhando Thiago fez dois gols Na fase de grupos Então acho que assim O conjunto da obra Tudo muito perfeito Começou O Thiago deu uma entrevista aí Antes do Né, de começar A Champions Falou assim Essa temporada eu vou entrar focado Na Champions League Assim, demais Ele vai entrar focado na Champions League E agora entrou focado na Copa do Mundo E vocês viram o que aconteceu na Copa do Mundo, né Quem não viu Vai ver Vai ver Que coisas aconteceram Bom Nosso time é pra enfrentar a Roma Acho que é o mesmo time que jogou o jogo passado, não é? Teve alguma mudança? Acho que não, pô Acho que é o mesmo time Literal, o mesmo time É bom manter o time É bom repetir a escalação Porque o time pega ritmo de jogo, né Pega em trozamento Bom, hoje eu vim decidido a usar mais uniformes aqui Por partida Da Juventus Então vamos aí, ó Agora a gente vai usar já O terceiro uniforme aí Que inclusive, na minha opinião A Juventus acertou nos três uniformes, tá? Esse daqui é muito lindo Esse daqui muito maravilhoso Esse daqui também é muito lindo A Roma também, pô Diga-se de passagem Acertou nos três também Bom, então bora sem enrolação Os artistas já se preparam Bora Sete e duas finalizações Obtendo mínimo um gol E uma assistência Sete e duas finalizações E um gol Eu consigo Eu acho Será? Turim Ih, tá caralho Problema seu Ô amigo Problema seu Não te perguntei nada Ai, que problema Amigão Você vai tocar essa bola aí? Eu também não quero Tá ficando bobo? 2024 você sendo bobo, amigo Opa Ih, pra ficar de olho no Thiago Faz bem isso demais Por favor Quer dizer Quem tá assistindo Fica de olho A Roma pode deixar livre Que Deixa ele livre Que o show vai acontecer E fim De primeiro tempo Zero a zero Aí eu já não gostei Primeiro tempo Tem toda a segunda etapa Por vir Aí eu não gostei Recomeça Recomeça Opa Recuperou a bela bola Foi pra dentro E toma Que isso Como? Muito perto Muito forte Muito tudo Como que ele defendeu isso? Pênalti Por favor Pênalti O cara me empurrou ali Ô amigão Vamos Vamos cumprir Vamos marcar a regra Hein? O que você acha? Vai ser uma boa Hein? Thiago tá com o pé afiado hoje Thiago tá com o pé afiado hoje Thiago tá afiado hoje Putz grila Um a zero Vai conduzindo Descendo pro ataque É só fazer Nossa Isso aqui ficou facinho Pra mim Aqui ficou facinho Pro Thiago Você até teve que chutar No cantinho ali Um atrás do outro Tá certo que a defesa Tinha que ter dado Menos espaço Mas ele foi levando Passando Não tinha o que fazer O Thiago Ele abriu o espaço Ele fez o espaço Não é que deixaram O espaço Ele fez o espaço Eu vou até pedir pra sair Descansar que o homem não é de fé Por mais que pareça Mas não é Ninguém chega Ninguém chega Era pra sair no streak agora Mas não deixaram O Bauer Vai entrar no meu lugar O Bauer é fortinho Tá fortinho hein Bauer 3x1 Ó o Bauer Entrou e fez Que isso hein Bauer O Bauer é fortinho Cumpri as metas do treinador O treinador ficou feliz comigo Ó a gente vai ter o Frosinone agora Deixa eu descobrir Contra quem que eu vou jogar Em Cremonese Tá com 5 pontos Frosinone com 4 É O que que eu vou fazer então Eu vou jogar contra o Frosinone Aí essa partida aqui Contra o Cremonese Eu vou Entrar e pedir pra sair Aí vai contar Como se eu não tivesse jogado E eu vou jogar contra o Copenhague Certo Bora lá Bom O Vargas voltou A jogar pelo meu time Aí né No time titular Mas aí também Mas também Mas também Contra esse time Pode né Eu espero Bom Vou jogar esse uniforme Preto Colocar esse com esse uniforme Laranja aí Vai ficar bem diferenciado Vai ficar bom Opa Quero ver Então bora Táxi de dobiliciagem 30% Isso aqui eu consigo fazer de boa Boa noite Bora 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 Nossa Que porrada Mano Nossa Mano Do nada Ele tirou esse power shot Belíssimo chute Se vai no gol Ia derrubar as trave Vem o passe Vem o passe pra trás Ufa Boa Chesney Que isso Ih Machucaram o Tigas Amigo Eu acho bom Essa cruzinha Saída aí Acho bom você melhorar Tiago Vai acabar o primeiro tempo A gente tá 0x0 Com o Frosinone Ah Ajeitei em cima do goleiro Nossa Eu fui muito burro agora Escanteio de novo Escanteio cobrado Atenção Me derrubar aqui Toma 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 Receba Ali em cima Lá em cima Na notinha do Tiago Tava aparecendo assim Risco de ser substituído Substituir agora Bobão O Tiago É o tipo de jogador Que você não pode tirar ele Do jogo Em momento nenhum Ah Mas ele Ele tá mal hoje Ele no dia ruim dele Ele decide um jogo Nunca Nunca Se tira o Tiago De campo Nunca Ah Mas ele tá mal Não Se tira O Tiago De campo Nunca O maluco Ele é sinistro Pô Opa Opa Minha visão Aqui tem gol Na partida Do Genoa Quase No travessão Onde é que você vai Já tinha impedimento marcado Nossa Não ia valer esse gol Porque o Acho que o De Jong Tava impedido Mas que chute Tantiga Golaço Olha a troca de passe Do time Tiago Por que você é tão bom Ou se o Tiago Não ganhar o prêmio De melhor jogador Do mundo Vai ser roubado Né Tá todo mundo de acordo Né Que o Tiago É o melhor jogador Do mundo Né Dito isso O Mbappé Ganha a bola de ouro Mbappé não chegou Nem na final Da Copa do Mundo Tiago Isso é porque O Tiago Tava correndo O risco De ser substituído Tá Brocou dois Pra ganhar o jogo Correndo o risco De ser substituído Tá Bicho É um absurdo Bom Esse jogo aqui Eu vou entrar Pedir pra sair E boa Vamos ver o que vai rolar O papo reto Eu nem ia mostrar isso Mas olha esse uniforme Dos caras Esse uniforme aqui Mano Parece aqueles uniformes Que eu tô fazendo Bombapé Tipo os times Que eu criava Feio Feio Já era Já era 1 minuto e 48 Consegui o recorde De sair do jogo O mais rápido possível Ganhamos 3x2 Bauer fez gol Vlahovic fez gol O Glau 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 Eu sou brabo Tiago totalmente descansado Porque foi esperto Mané jogando De Jong Pá Acho que a novidade Nesse time é só Mané mesmo De resto Acho que Tudo igual Mano O que aconteceu Com a barba Do Tiago ali Que doideira Que doideira é essa Nossa senhora Alô Brasil Bora Acerta 3 Finaliza-se no gol Acerta Não sei se eu vou fazer os gols Mas acertar no gol Acerta Deixa comigo Agora mais uma partidinha Da Champions Nossa Que golaço Nossa O goleiro Olha Me bateu aqui Cara Sai país Caquei no chão Sai país Caquei no chão Mano O Tiago aliado Mano Já falei O Tiago ama Ama essa competição Tá Ó o outro dia do companhia Ali triste Mão na cara Eu choro Ó Ó Nossa Aí eu sentei a porrada Aqui eu enchi o pé Aqui eu não tive dó Do goleiro não Aqui eu quis estragar Com ele mesmo Se ele passasse Na frente dessa bola Ele ia entrar com o bola E tudo pra dentro do gol Aqui eu fui na maldade Eita Quase que eu Acertei o cara E roubada de bola Tá no ataque Bela bola Só fazer Não tinha como Aqui eu enxerguei muito Aqui eu fui camisa 10 Aqui eu fui camisa 10 Olha isso Olha esse passo Põe do Fernandes Toma Belíssimo Gosto Chutou bem Boa meu meio Boa meu volante Boa meu meio campista Boa Adiantei demais a bola Aí eu chapei Chapei tudo Sim amigão Eu chapei Toma a bola de volta Segue no ataque Atenção Chegou pro gol Nossa Tiago Bate na bundinha do goleiro ainda Que isso Tiago Que humilhação Não peraí Eu preciso ver o replay disso aqui Tá maluco Ó o Tiago Aqui ó Tacar a bola Tal Vai puxar pra sair desse marcador Beleza Aí vai vir um outro Ele já vai puxar pra dentro Ó Pra sair dele também Bem rapidinho Aí já puxou de novo pra dentro Porque o cara já tava vindo cobrir Ó o camisa 27 Aí ele viu Aqui a chance E falou Toma De letra papai Que isso Poxa vida amigão Nem pode isso É batendo a bundinha do goleiro Pra antes de ser gol Calma lá Puscas Iiii Bele gol Fez dele O iluminado É ele Mais uma assistência Mais uma Nossa Tô vendo que a Juventus vai fazer uma goleada histórica contra o Copenhague Contra o Copenhague Contra o Copenhague Nossa vai ser que a Sabe aquelas goleadas da Champions League Ninguém acredita que aconteceu Mas aconteceu Se o Bar de Munique já conseguiu fazer uma goleada histórica como que a Juventus não vai fazer isso no Copenhague O Copenhague O saco de pancada do grupo Os malditos são tão ruins que vão perder até pro Leipzig Peraí Se eu tô jogando agora contra o Copenhague O primeiro jogo eu joguei contra o Leipzig Meu próximo jogo é contra o Real Madrid Ah não Ah eu já não gostei Pera inicialmente o goleiro tem rebote Puts Eu tava aqui todo feliz com a Champions League Agora que eu lembrei que já a Madrid tá no meu grupo Que legal mano Me lasquei mano Vamos rapaziada Vamos marcar rapaziada Não deixa não Marca que os caras é ruim Marca que os caras é ruim Se apertar não é pegar a bola Marca que os caras é ruim Marca que os caras é ruim Ai meu tira Que isso Sai jogando Toca rápido aí na sua frente Na sua frente No segundo tempo aí o Copenhague veio Veio na maldade Eles querem pelo menos diminuir isso aqui Só dá eles mano Meu time parou de jogar bola no segundo tempo Tipo assim Em tese faz sentido Mas Eu queria continuar atacando Mas ó meu time não acerta mais Não acerta a passe Meu time parece que nem quer mais Pô Só dá o Coconhague E fim de papo Acabou Por onde que o Thiago tem Você viu Thiago correndo infinito Para a lateral do campo Dois jogos na face de grupos Seis pontos conquistados Se mantiverem esse ritmo O primeiro lugar no grupo Saldo de gols Saldo de gols Seis pontos seis O Juventus do diabo também Aí fica fácil também Com o pacto Fica fácil E o Thiago com quatorze gols já Nove partidas Quatorze gols E três assistências Ele junto com o De Jong E o Mollen São jogadores com mais assistência São três assistências Para eles Ó o Gabriel Moscado Tem uma assistência também Nem tinha visto esse maluco aqui Que a gente contratou É bom ó Oitenta de ouve Oscar Bem bom ele Ó Aqui na série A Team Eu sou o artilheiro Com dez gols Mas já tem o cara ali na minha cota O Ramos Que tá com o nove Então ele tá vindo aí Pô tá buscando Na Champions League Eu também sou o artilheiro Mas aí eu sou o artilheiro Naquelas né Na verdade eu tô empatado Com Escamaca Martinelli Com Nelson E com Ramos Todos com quatro gols Eu acho que é isso Bom Próximo episódio é o seguinte A gente tem Gênua Aí aqui nesse espaço Eu acredito eu Que vai ter jogo da seleção Aí a gente vai ver Se vai valer a pena jogar Ou não Dependendo do que for o jogo A gente joga um dos jogos da seleção Aí joga contra o Atalanta E contra o Real Madrid Se todos os jogos for ruim A gente joga Gênua Atalanta Real Madrid E Expedia Ou simula Expedia E joga Ládio Enfim A gente vai definir isso No próximo episódio A gente vai jogando E vai descobrindo O que a gente vai fazer Tá bom Dependendo do que for acontecendo A gente vai Mudando A nossa Estratégia Show Então é isso rapaziada O que vocês estão achando do Tig Na moral rapaziada Comenta agora de verdade Você acha que o Tig Essa temporada Ganha ou não ganha Champions League E o melhor do mundo De verdade Fala aí pra mim Ou então você acha que ganha o melhor do mundo E não ganha Champions Ou ganha Champions Mas não ganha o melhor do mundo Comenta aí de verdade Eu quero saber Ganha ou não ganha Tá bom Então comenta bastante aí Tamo junto É nóis Eu vou ficando por aqui Eu sou o Matheus E eu Fui